Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui do canal? Então, hoje eu vou fazer um tapetinho. Pra quem assistiu o vídeo de ontem, eu soltei esse tapetinho aqui e eu dei várias dicas lá no vídeo. Érica, esse tapete é simples? É simples, gente! Só que pra quem acompanha os meus vídeos aqui, quem gosta de verdade, eu não só faço um tapetinho, que seja por mais simples que seja, mas eu acabo dando dicas de outras coisas, tá? Então, na verdade, os meus vídeos são uma conversa aqui com vocês. Então, pra quem não tem paciência de conversar, pegar dicas, então é só correr até o final do vídeo que eu mostro o tapete pronto e o valor de venda, tá? Então, no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer aqui o outro tapetinho. Quem acertou, hein? Então, no vídeo de ontem eu deixei uma pergunta. Muita gente acertou, algumas pessoas. Teve duas cores lá que foram a maioria. E, gente, tem uma dica também extra aqui nesse vídeo, que eu vou reaproveitar umas flores que elas já foram coladas, tá? Eu já utilizei essas flores aqui em outro trabalhinho, olha só. Dá pra vocês verem aí que ela foi colada em outro trabalho. Então, eu vou dar a dica de como descolar. Essa dica não é minha, tá? Peguei aí de outro canal, o canal da Thay. Então, gente, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Érica e, desde já, peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, é a minha profissão, peço, por favor, que você se inscreva aqui abaixo, gente. Ativem o sininho no modo todas, mas também deixem o like. Gente, esse vídeo tá indo pra vocês em tempo real. Hoje é dia 14 de julho de 2021. E, desde já, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal. Hoje, gente, chegamos à marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Não tenho nem como dizer em palavras. É uma coisa, assim, uma marca que eu jamais sonhei acontecer. Jamais sonhei em ter um canal. E, em tão pouco tempo, nós batemos aí 70 mil inscritos. Um pouco mais de um ano. Já que nós completamos um ano aí em março. E, no dia, sim, nós completamos um ano. E, dois dias depois, nós batemos 50 mil inscritos. E, hoje, 70 mil inscritos. Gratidão mesmo a cada um de vocês que tá aqui comigo. E, se você ainda não é inscrito, peço, por favor, que se inscreva aqui abaixo, tá, gente? E acompanhem, também, o meu trabalho lá no Instagram e no Facebook. Os links estão aqui abaixo de todos os meus vídeos. Tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, tá? Tô postando foto lá todos os dias. Tô soltando, gente, algumas fotos atrasadas, tá? Porque nós temos vlogs, vídeos aqui quase que diariamente. E, às vezes, eu acabo demorando pra tirar a foto, postar. Então, às vezes, eu tenho muita... Às vezes, não, gente. Eu, geralmente, tô enrolada com encomenda. Então, eu acabo não postando pra não surgir mais encomenda pra dar uma aliviada aí. Só que, de uns dias pra cá, eu tô postando diariamente pra deixar as fotos lá... Como que eu vou dizer? Mais atualizadas, né? Porque aqui no YouTube tá mais atualizado. Aqui no YouTube, eu mostro diariamente todos os meus trabalhos. E lá, tá um pouquinho atrasadinho esses trabalhos. Então, eu tô postando lá. Convido vocês a me acompanharem lá. Gente, quem viu o vídeo de ontem, olha só. Esse rosa maravilhoso aqui é o tapete do All Color, tá? Vou deixar aí no vídeo de ontem, né? Na descrição do vídeo. E lá, gente, eu fiz a pergunta qual seria o outro tapete que a cliente tinha escolhido. E aqui está, gente. As cores são as tradicionais aqui que eu mais vendo no Dual Color, que é o preto com branco, tá? Então, muitas pessoas acertaram lá nos comentários. A maioria disse preto com branco ou tons de marrom. Então, tons de marrom e preto e branco foram a grande maioria lá das pessoas que acertaram. E, gente, eu já fiz o tapetinho, só que falta aplicar as flores. Pegando ele aqui, que eles são de marcas diferentes, utilizei fio número 6 e todos os cones abertos. No vídeo de ontem, gente, eu falei que eu tinha utilizado duas agulhas. Porém, na hora da explicação, eu acabei me esquecendo de falar onde eu já havia utilizado. Então, nesse daqui, eu também utilizei as duas agulhas. Tanto a número 3,5 como a número 4, tá? E, gente, quem me conhece, sabe que eu gosto de fazer as flores brancas com um barbante branco com brilho prata. Pode ser qualquer marca, tá, gente? É a que eu encontrar no momento, a cor, assim. A marca que eu encontrar, porque esse fio aqui também estava em falta. Então, é a marca que eu encontrar e com melhor custo-benefício também. Então, eu gosto de fazer flores brancas nesses tipos de barbante aqui de qualquer marca. Sendo branco com brilho prata. Porém, eu tinha aqui, gente, umas flores prontas. Na verdade, eu tenho... deixa eu ver... Eu tenho três, seis... Eu tenho nove flores prontas. E eu vou utilizar três nesse trabalho aqui, tá? Nove não, gente. Eu tenho doze. Eu tinha um jogo de cozinha que eu não... Tava em falta aquele barbante. E aí, eu acabei fazendo com barbante branco normal. O que aconteceu? Naquela encomenda gigante lá, que foi pra Tocantins. Aí, nesse meio tempo que a encomenda estava sendo feita, eu encontrei aquele barbante ali. Não era o que eu utilizava, mas era branco com prata. E aí, gente, tinha uma passadeira pronta, já colada. Olha só. E ela tinha sido colada. Era dual color também. E ela é colada na parte preta. E, gente, eu colei com cola quente. Eu passo bastante cola. Pra quem me acompanha aqui, sabe que eu utilizo bastante cola mesmo. Então, eu vi lá no canal da Thay, Thay Artes em Crochê, que uma vez ela precisou descolar flores coladas com cola quente. Então, gente, eu fiz... O vídeo dessa passadeira não foi tão visualizado assim. Só que eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Pra vocês verem. Tem um videozinho lá no meio do vídeo, bem curtinho. Do meu marido descolando pra mim. Que ele me ajudou. Então, como que a gente descolou? Ele descolou, gente, com o secador de cabelos, tá? Então, por exemplo, a flor estava assim. Por exemplo, a flor estava assim, colada aqui. E aí, ele veio com o secador por baixo. Molecendo a cola quente. Então, o secador por baixo moleceu. E depois, ele veio um pouco com o secador também por cima e puxou. A flor saiu inteirinha. Aí, é claro que a parte que foi colada, ela fica um pouco melecada ali de cola, né? Então, vocês veem com a... Tem que vir, no caso, eu vim com a flor, com o brilho. E colei certinho aonde essas daqui foram retiradas. Gente, eu vou passar certinho o quanto que eu gastei de preto, de branco. Foi utilizado o mesmo tanto de carreiras, tanto desse como nesse, tá? Porém, assim, só de olhar, esse daqui tá me dando a impressão que ficou um pouco maior. Não tenho certeza. Eu utilizei, gente, deixa eu falar antes que eu me esqueça. Eu utilizei a agulha número quatro pra fazer o corpo em si dos dois tapetes. E nessa parte aqui do bico, eu utilizei a três e meio, porque são pontos, assim, bem juntinhos, tá? Não quis fazer outro bico, porque a cliente comprou através de foto. Então, eu quis manter o mesmo bico. E se eu fizesse aqui com a agulha número quatro, correria o risco de não ficar retinho assim, tá? Então, o corpinho com a agulha número quatro, o bico com a agulha três e meio. Eu vou aplicar as flores e já volto passando o peso, medidas e o valor de venda. Voltando aqui, pessoal, e olha que imagem mais linda. Deixa aí nos comentários qual cor vocês gostaram mais. O preto com rosa ou o branco com preto. Então, gente, eu vou pesar aqui rapidinho e já abrir eles para vocês. Lembrando que essa daqui é uma encomenda lá do Elo 7, gente. E no próximo vídeo, eu vou fazer um parzinho de tapete. Quem aí se arrisca a dizer a cor do próximo trabalho? Gente, como eu disse no vídeo de ontem, é um jogo bem tradicional. É um parzinho de tapetes, tá? Que eu fiz bastante lá quando eu comecei a fazer crochê e vender há uns três anos atrás. Três pra quatro anos. Olha, gente. 422 gramas pesou este. O preto é o mesmo cone, da mesma marca. Porém, o branco e o rosa são de marcas diferentes. Já estavam abertos, tá? Nem lembro mais do rótulo. 422 gramas. Epa! Deixa eu ver. Nossa, gente. 423 gramas. Praticamente a mesma coisa. Olha, me surpreendi agora. E, gente, como eu vinha dizendo, o próximo parzinho, ele vai ser uma cor, assim, bem tradicional. É um modelinho bem tradicional. Já vou adiantar o nome da artesã, gente. O próximo parzinho vai ser a videoaula da professora Edilene Fittipaldi. E aí, vocês arriscam falar pra mim qual cor vai ser o vlog de amanhã? Então, gente, aí eu vou trazer as quatro peças e, assim, encerrar a encomenda dessa cliente pra dar início em outras, tá? Eu vou erguer um pouquinho o celular pra gente medir junto. Pronto. Então, gente, como eu disse, aparentemente, pegando na mão, achei que esse tinha ficado um pouco maior, tá? Então, já vamos ver. Olha, de largura, ele ficou com 47 centímetros. Aqui tá bem em cima dos 47. E de comprimento, esse tapete ficou com 73 centímetros, tá? Ele passou um pouquinho. Deixa eu colocar o outro em cima dele pra gente ter uma noção um pouco melhor. A flor, gente, ontem eu mostrei esse tapete aqui, a flor dos dois é a mesma. Porém, eu disse que era a catavento modificada, tá? E eu acabei errando, gente. Muita coisa na cabeça. Essa daqui é a flor viciadas em crochê modificada. Que eu vou deixar a videoaula tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado. E vou deixar também a videoaula do tapete que eu sempre tirei. A diferença da videoaula é que aqui eu faço uma carreira a mais, tá? Ó, eu faço três carreiras no bico. E aqui eu coloco esses buraquinhos aqui, esses intervalos no meio. A videoaula não tem isso, tá? Então, é o jeito que eu sempre fiz desde o comecinho. Olha, gente. Tá basicamente aqui do mesmo tamanho. Vocês viram que eles ficaram com o mesmo peso. Olha, se puxar aqui, ajeitar, ficou praticamente do mesmo tamanho os dois tapetinhos. Olha só, gente. Tô muito feliz com o resultado. Valor de venda, gente, varia de região pra região. Como eu disse, sempre falo em todos os vídeos e disse também nos vídeos de ontem. Esse tapete aqui, ele não é tão pesado, vocês viram. Ele ficou até leve, né? Em relação a ter flores. Ah, e os tapetes de amanhã não tem flores. Então, gente, o valor depende do material que você utilizar. Claro que, como eu sempre digo, são barbantes populares, tá? Não são aqueles mais caros aí. Então, os barbantes, assim, dependendo da sua região. Muita gente compra de fábricas, outras pessoas em armarinhos. Algumas pessoas pagam mais de R$70,00 aí o cone de barbante de 2kg, tá? Caso alguém tenha interesse de adquirir os barbantes que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar, né? Com exceção desses fios aqui que já estavam, né, abertos. São os barbantes da crochética, tá? Eles não desbotam. São muito bons aqui. E quando terminar esse vídeo, eu vou deixar aqui na tela só pra vocês clicarem em vídeo, no vídeo, pra verem melhor com detalhes como comprar. E os contatos, tanto o WhatsApp, tem dois números de WhatsApp aí, estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Minha sugestão de venda aqui vai de R$30,00 até uns R$55,00, R$60,00, tá? Dependendo da sua região. Meu valor de venda aqui pra cada tapetinho desse é de R$40,00, de R$35,00 a R$40,00, tá? Dependendo, possa ser aí que seja R$35,00 um e R$60,00 ao parzinho. Por enquanto aqui tá ok pra mim, tá? Se pra você esse preço não tá bom, vai R$50,00, R$40,00 cada um. Então, aí varia da sua região. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não percam o próximo vídeo, tá? Finalizando essa encomenda aqui. Aqui ela comprou um parzinho e pediu um de cada cor. Porém, no outro vídeo eu vou trazer o parzinho já igualzinho, tá? Os dois da mesma cor e sem aplicação de flores, como eu disse. Os dois tapetes aqui, lembrando, né, que eu esqueci de falar, eu fiz a aplicação com o fio de polipropileno, tá? Se vocês têm dúvidas de como eu, Erika, aplico, vou deixar também aqui abaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Vou deixar tanto o link aplicando com o fio de polipropileno e também com a cola quente, tá? Vídeo de hoje foi esse. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Se não se inscreveram, se inscrevam, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau!